Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Multilaser é grande? Achei que estava falindo. A Multilaser é uma das maiores empresas do Brasil, cara. A Multilaser é uma das maiores empresas de dentro do Brasil. E aí que tá, né, cara? Não sei se vocês sabem, muita gente... Quando eu falo Multilaser, o que vocês pensam de Multilaser? Vocês pensam em gabinetes, OEM, peças de computador White Label, trazidas para dentro do Brasil e vendidas aqui. É isso que vocês pensam, né, quando a gente fala de Multilaser. Galera, a Multilaser vende desde peças... O pessoal tá falando, eu penso em lixo, eu penso em tablet lixo, mouse e teclado lixo, tablet... A Multilaser, galera, não sei se vocês sabem hoje, a Multilaser tá fazendo até material escolar. Multilaser hoje faz até material escolar, faz cadeira, faz mesa e cadeira infantil, faz material escolar lápis, lápis, tinta... Cara, eles fazem muita, mas muita coisa. E o grande problema que eu vejo, cara, é que a maioria desses produtos... A maioria... Isso que eu vejo que é uma pica dentro do Brasil. A grande maioria dos produtos da Multilaser não são fabricados dentro do Brasil. Eles simplesmente compram produtos da China, trazem pra cá, colocam o selinho deles, né... Eles pegam os produtos OEM, White Label, que eles chamam, né... Eles pegam produtos feitos na China, trazem pra cá, colocam o selinho deles e vendem dentro do Brasil. Pesquisa aí quantos milhões de indústrias e funcionários que a Multilaser tem dentro do Brasil. Vai ser uma fração do que uma empresa que realmente produz as coisas aqui dentro do Brasil. E, novamente, não vou entrar na questão se é bom ou se não é. Eu não sou o público-alvo da Multilaser, que geralmente vende produtos mais de entrada e tudo mais, né... Mas o grande problema é que quando a gente escuta falar em Multilaser, ou é por um tablet de baixíssima qualidade, ou é por um produto ruim dando problema, ou é quando o CEO, os donos da Multilaser, estão falando que tem que taxar o AliExpress, tem que taxar a Shen, tem que taxar a Shopee, porque esses outros produtos trazem contrabando digital. Isso, pra mim, que é uma parada que faz com que eu veja um produto da Multilaser e eu não queira comprar. Sabe o que eu falei que era? Eu não quero comprar. Agora minha esposa foi comprar... Agora não, né? No começo do ano, minha esposa foi comprar algumas coisas de material escolar pras minhas filhas e tinha produtos. Tinha produtos da Multilaser. Tinha lápis de cor da Multilaser. Tinha um monte de coisa. Entendeu? E eu já tinha falado pra ela, falei, amor, por hipótese alguma, compro esses produtos da Multilaser. Entendeu? Porque eu vejo e eu fico com nojo da empresa. Eu tenho nojo da Multilaser. Por quê? Porque veio o cara lá, o dono da Multilaser e ele fala assim, não, temos que taxar, tem que taxar isso aí porque é contrabando digital. É contrabando não sei o que lá. Então, tipo assim, você não pode entrar hoje no AliExpress e comprar uma pecinha de computador super barato, um tablet barato, alguma coisa dessas aí. Você não pode comprar. Você não pode entrar lá e comprar sem ter que taxar. Agora, taxando 92%, agora muito em breve vai chegar a 117%. Você não pode fazer isso. Mas nós podemos comprar da China, trazer pra cá e graças às nossas amizades, os nossos contatos, a gente vai pagar todos os impostos e vai encher o mercado desse produto. Sabe qual é que era? Então, essas empresas malditas como a Multilaser, as empresas malditas como a Multilaser, eles fazem exatamente isso. E eles têm um lobby muito grande em Brasília, eles têm toda essa brincadeira. Sabe qual é que era? E claro, a gente tá falando da Multilaser aqui, mas o véio da Vanda é diferente. Tem diversas outras empresas dentro do Brasil que estavam favoráveis a essa taxação do AliExpress. Várias e várias empresas do Brasil estavam a favor da taxação do AliExpress. Tem reviewers dentro do Brasil que estavam a favor da taxação do AliExpress. E agora eu deixo aqui pra vocês. Eu era dono de uma loja de informática, eu era dono de uma loja de informática e eu era contra a taxação do AliExpress. Vocês sabiam disso? Talvez vocês não sabiam disso. Eu era dono de uma loja de informática e eu falava, não, eu sou contra a taxação do AliExpress. Eu sou contra a taxação. Eu quero que baixe os impostos dentro do Brasil. Baixando os impostos dentro do Brasil, as empresas de dentro do Brasil podem competir com o mercado chinês. Aí não, vamos fuder com os chineses, vamos fuder com o mercado nacional, vamos fuder com todo mundo. A moral é essa, tá ligado? E aí eu fiquei mais de ano fazendo vídeo falando sobre isso. Falei, não, cara, a gente precisa... E toda vez que eu comentava de reduzir os impostos, vinha os mesmos idiotas. Não, não é isso aí, tem que combater o contrabando. Tem empresas, tem reviewers que apoiaram essas questões. Vocês lembram do Adrenaline? É, eu não vou falar porque eu não gosto nem de citar o nome dos caras, né? Vocês lembram do... Tem empresas que apoiaram isso tudo. Tem empresas que apoiaram isso tudo, cara. Hã? Hã? É, teve gente que apoiou isso tudo, meus queridos. Teve gente que apoiou isso tudo. Entendeu? Então, tipo assim... E agora? Como é que fica? Vocês já esqueceram. Só que vocês já esqueceram. Porque vocês são um bando de orangotangos com sanguíneos. Entendeu? Vocês já esqueceram. Ah, não. E agora tá lá os caras. Tá lá no Adrenaline falando assim... Ah, vai ter um novo imposto sobre não sei o quê. Tu acha que os caras não tão felizes? Você acha que os caras não tão felizes? Os caras tão felizes, irmão. Sabe por quê? Porque todo o hardware, todos os produtos que eles recebem é das grandes empresas dentro do Brasil. É das empresas que já estão naquele patamar. Sacou qual é que era? Então, tipo assim, é isso aí que acontece, irmão. Quando vocês apoiam... É, é... Apoiam veículos de esquerda. Quando vocês apoiam... É, Adrenaline é do UOL. E aí? O UOL é de quem? O UOL é da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é de quem? É do G1. O G1 é de quem? É da Globo. Hã? E aí? Sacou qual é que era? Não é que o Adrenaline é do UOL, né? Eles têm uma parceria lá e tal. É uma parada um pouco diferente. Vem de marketing. Tem um monte de coisa aí que eu não quero nem entrar na seleção. Mas... É que tá, irmão. Só que vocês vão esquecer. Ó, o careca da van tá quietinho. Exatamente, Tiago. Mas nós criticamos o velho da van aqui também. É isso que eu não consigo entender de vocês, cara. É isso que eu não consigo entender. Porque se o cara é um filho da puta e torce pro Bolsonaro... Ah, não. Aí ele pode. Aí ele pode comprar lixo da China e trazer pro Brasil com um markup de 300%. Não, cara. Não, filho da puta. Não. É isso que eu tô falando pra vocês. Não pode. Não pode. Por que que o velho da van pode trazer coisa da China, botar um markup de 300% e vender no Brasil? Ele não é diferente do cara da Multilaser. Ele não é diferente. Só que, ah, só que se o cara faz isso, mas ele é do PT, aí ele é bonzinho. Se o cara é assim, é amigo do Bolsonaro, então ele é mau. E quando muda o governo, é o inverso. Sacou? Ah, não. Se o cara é do PT, então ele é malvado. Mas se é o velho da van... Ah, não. O velho da van pode. Porra, velho. Vocês são uns idiotas. Vocês são uns imbecis, cara. Que você só vê isso. Ele só vê isso. O cara não vê que o pessoal tá... O que que eu quero com essas porra todas? Eu quero que o velho da van, eu quero que o velho da van traz os produtos dele pro Brasil, o cara, a brusinha, o jogo de prato, o copo. Eu quero que ele compre da China essa porra e marque, bota 300% e faz aquelas lojas fodidas e tenha 50 milhões de funcionários. Eu não tô nem aí, cara. Eu não tô nem aí. E eu quero que o cara da Multilaser faça o mesmo. Eu quero que ele compre tablet de 20 dólares lá fora, traz no Brasil, vende por 4,99, 12 vezes sem juros e ele seja feliz. Só que... Só que... Eu quero ter a opção de eu poder entrar no site do AliExpress e comprar essa porra desse tablet que custa 30 dólares. Eu quero comprar ele por 30 dólares e receber na minha casa sem ter que pagar 117% de imposto pra essa mafia estatal, cara. Entendeu? Eu quero poder fazer isso. E aí se eu quiser arriscar pra comprar ali sem ter a garantia ou a nota fiscal ou um selo da Anatel no meu tablet, se eu quiser arriscar fazer isso, deixa que eu me arrisque fazer isso. Só que o que esses caras querem? Tanto empre... Pessoal, eu tô dando o exemplo aqui do cara da Multilaser, do velho da van, pra exemplificar os dois lados, esquerda e direita, mas vocês poderiam pegar qualquer um dos mega empresários dentro do Brasil. Todos eles têm conluios e favorzinhos do governo, tá? O que eu quero chegar nessa brincadeira, cara? Eu não quero que só esses caras possam fazer isso, eu quero que você possa fazer isso também. Eu quero que você possa entrar lá e não... Eu quero que você tenha o direito de não comprar no velho da van, mas também não comprar na Magazine Luiza, não comprar na Multilaser. Eu quero que você tenha o direito de você entrar lá e você comprar. Eu quero que você tenha o direito de você comprar. Eu quero que você tenha o direito de você entrar lá e você iria. Tchau, tchau.